Hoje nós vamos fazer uma tag da pata, entendeu coleguinha? A tag mais charmosa do YouTube. As minhas cachorrinhas vão estar aqui mostrando as suas patas maravilhosas, como ninguém nunca viu. Então, a primeira a mostrar a pata, a primeira elas vão dar boa tarde. Ali, vai lá, aqui, lindinha aqui, dá boa tarde. Agora nós vamos começar a tag. A tag da pata, essa é uma pata muito charmosa, né? Uma pata perfeita, uma pata, olha só, quando ela fica assim, ela chega, fica no charme. Uma pata que pula, é uma pata que cava, é uma pata que não deixa, não deixa, não deixa ninguém para trás. A tag das coxas, essa é uma coxa definida, ao qual todo cachorrinho que passa, que olha, deseja ela, porque ela é muito maravilhosa, tá bom? E aqui está. Tchau. 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 Tchau.